Camisas, canecas, mousepads, quadros, actions figures e outros itens fodásticos com tema de Dragon Ball e outros animes vocês só encontram na Camisas Nostálgicas. Usa o meu cupom pra ganhar desconto aí e o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Valeu, é nóis! E é isso aí, meus queridos! Antes de começar aqui o vídeo, eu gostaria de mostrar aqui pra vocês a nossa nova organização aqui no quarto. Aqui, gente, já deixei a minha mesa pronta pro PS4 aqui, ó, quando o PS4 chegar. E aqui o nosso setup na mesa da pobreza mesmo, né? E, cara, a câmera fica perfeita bem em cima do PC gravando pra cá, velho. Vai ficar o ângulo de sempre, só que perfeito, velho. E tem um buraco na parede ali, velho. Meu amigo! Então, gente, era só isso mesmo. Isso aqui é enrolação com realmente tudo muito top aqui. E é isso aí, velho. Só soltar a intro e vamos começar esse vídeo. Vamos começar bem a semana, segunda-feira aí, velho. São o quê? São o quê, velho? São exatamente sete. Sete e três da manhã, cara. Tô gravando isso aqui. Ah, mano, foca! Foca, velho! Sete e três... Ah, mano, não quer focar, mas são sete e três da manhã! Salve, galera, saia de tudo, beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E é isso aí, gente. Segunda-feira, vamos começar bem aqui a semana. E, galera, antes de começar aqui esse vídeo, cara, gostaria de agradecer a vocês pelo maravilhoso e fodástico feedback dos últimos dois vídeos. Teve muito like, teve muito comentário, enfim, gente, feedback muito bom, tô muito feliz, gente. Muito obrigado mesmo, cara, na moral. Vocês são fodas demais, gente. Ó, na moral, amo todos vocês e tal, velho, ó. Vocês são fodas demais. Bom, então, já que eu quero fazer pra vocês aqui mais uma luta bem foda, bem épica aí, velho. Seu headset, mano, fica aqui, por favor. Ó, fica aqui, mano. Ó, ó, fica aqui, quietinho. Não fica descendo, não, por favor. Então é o seguinte, hoje aqui eu quero fazer pra vocês uma luta bem legalzinha, que é uma luta bem fodástica. Hoje aqui, mais uma luta de cores, sim. Uma luta de cores aqui, né? Tá no título lá do thumbnail, então vamo lá. Game na tela. Dragon Ball Budokai, tem Kaishi 3. Hoje aqui pra trazer pra vocês Super SEA de Rose versus Super SEA de Blue. Então hoje aqui, vamos ser uma luta de Power Rangers, né? Uma luta de cores aqui. E, cara, se você gostar desse vídeo aqui, mano, fica sabendo que tem como fazer uma parte 2. Sim, então, tem bastante personagem aqui com cores rosas e cores azuis, enfim. Então, velho, deixa muito like aqui. Deixa um comentário, eu vou fixar esse comentário. E se esse comentário bater 500 likes, eu vou trazer a parte 2, ok? Então, a primeira pessoa que eu ver comentando, ah, traz a parte 2. Então, eu vou fixar o comentário. E se esse comentário pegar 500 likes, eu vou trazer a parte 2, com certeza. O que vocês acham de eu trazer a parte 2 com o Multiplay e com o Eloy? Seria bem melhor ainda, né? Então, vai ser com o Multiplay mesmo, fechou? Parte 2 vai ser com o Multiplay, se vocês quiserem, é claro, né? Então, vamos lá, vamos botar aqui no preto verdita, cara. Esse mapa é maravilhoso, as tambas ficam muito bonitas com ele, porque o fundo é azul, enfim. Então, isso aí, né, clã? Vamos lá. E, gente, deixa o like desse vídeo aqui também, cara. É muito importante você deixar o like e eu conseguir arrumar o meu emulador de novo. Então, agora o gráfico tá menos feio. O gráfico tá legalzinho agora, fechou? Vamos conferir. Olha só, tá assim, aquela linha ao redor, né? Aquela linha meio transparente, preta, não sei. É, então vamos lá. Hoje eu pego o espessar de rose. No próximo vídeo eu vou pegar o azul, beleza, gente? No próximo vídeo eu vou pegar o espessar de blue. E eu aí pego o rosa, que combina mais com a personalidade dele. Eu espero que ele não esteja vendo esse vídeo. Pensei que o anelódio tava desligado. Olha que técnica linda, cara. Olha que técnica bonita. Ô, Broly, é pra se virar aqui, Broly. Broly, você tá... Broly, bora teletransportar aí, Broly. Isso aqui tá muito easy, Broly. Ô, Broly. Ô, Broly, por que tu tá parado sem fazer nada, Broly? Isso aqui tá muito fácil, cara. Tu tá tentando facilitar mais o meu trabalho, Broly. Cara, o Broly não tá tentando ajudar, gente. O Broly não tá... Mano, o Broly não tá teletransportando nem nada, velho. Isso aqui tá me preocupando já. Ô, Broly. Você precisa de um copo d'água? Aí, acho que ele voltou pro jogo. Quer um copo d'água, Broly? Eu acho que ele precisa de um copo d'água, gente. Esse Broly tá muito estranho, cara. Ô, velho. Tô aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui, ó. Mano, esse Broly tá muito estranho. Esse Broly tá muito estranho, cara. Ele não tá combando. Ô, Broly. O cara não tá fazendo nada, velho. Cara, meu save data, velho. Meu save data, velho. Mano, esse meu save data tá uma uva, cara. Mano, que save data bom esse meu. Cara, eu tenho que salvar já pra começar no velho strong, velho. Porque não é possível, mano. Esse Broly tava muito desnutrido. Quem sabe agora eu tenho uma luta mais decente, né, velho? Vamos ver. Ah, bom, já tá... A movimentação já tá melhor. Ah, tá definindo agora, né? Tá melhorzinha a movimentação. Boa. Eita, preula. Eu acho que ele voltou pro jogo mesmo. O cara voltou realmente pro jogo. Beleza, então. Vamos descer aqui o combo. Ah, tá vendo? Tipo assim, gente. A CPU do jogo... Se a CPU do jogo não fizer um X nos primeiros 15 segundos de luta, não é a CPU do jogo no Very Hard. Bom, isso é a cabeça de vocês. Se a CPU não apertar um X logo no começo do jogo, não tá no Very Hard, mano. Porque, velho, é padrão, mano. Padrão a CPU dar aquele X de leve. Aquele X maroto. Beleza, tome aí devaço. Devaço. Pega mais uma bolinha rosa aí, ó. Bola rosa. É o Majibu, tá ligado? Ih, já fez Kakaroto. Tá ligado? Bola rosa é o Majibu. Tá preula. Ele faz Kakaroto com dois de vinho. Eu não posso fazer. Preconceituoso. Calma, amigo. Você tá... Você tá puto, velho. Ô, louco. Vocês tão vendo isso aí, gente? O Broly tá putaço comigo, velho. Ô, louco. Calma. Ih, tomei. Ah, que bom, gente, ó. Bom, já ensinei pra vocês no tutorial de teletransporte. Se o cara tiver em mass power e segurar a quadrada pra te bater, assim que cortar a seninha pra mostrar ele mais de perto, você segura o bolinha que você vai transportar automaticamente. Tá bom? Já ensinei isso pra vocês no tutorialzinho de combos. Cara, nunca errei. Nunca errei, velho. Ô, louco. É o mesmo especial, só que rosa agora. Podia ter colocado meu Kakaroto no nível 2 também, né? Pra mim ser roubado igual ele. Levasso. Vamos lá, amigo. Vamos lá, amigo. E tá a bola rosa, hein? Majin Buu. Cara, esse golpe é muito bonito. Tipo, é a bola de choque do 17, só que rosa, cara. É muito foda. Cara, eu estou soluçando. Soluços. Não aquele cara não é aquele dragão. É soluço mesmo. Essa piada foi massa. Nice piada, cara. Estou muito engraçado hoje. Engraçadão. Ô, amigo. Bora morrer. Por favor, né? Faça o favor de cair no chão. Fica aí mesmo. Aê. Festa de Blue 3 agora, né? Eu acho melhor até mudar o título do vídeo. Festa de Rose versus Festa de Blue 3, né? Eita preula, velho. É, vou ter que mudar o título mesmo. Ah! Ah, velho. Esse golpe é do Goku Midi, né? Milagre se você lembrar de colocar esse ataque, né? Homem. Ô, louco. Quase não tirou dano nenhum. Tipo, nenhuma barra não tirou, velho. Que vergonha, Verdito. Que vergonha. Cara, cadê o Bush Break, velho? Estou achando o Costa, mas o Bush não estou achando. Deve ser três vezes quadrado. Deixa eu ver. Não. E aí, cara? Não estou achando o Bush Break. Tá preula. Não estou achando, gente, o Bush Break. Não estou achando. Não estou achando. Ah, velho. Vem aqui. Eu tenho que achar o meu Bush Break. Mano, eu só acho o Costa. É, velho. Ele só tem o... Mas é impossível o cara ter o Costa Break e não ter o Bush Break, velho. Isso é um absurdo, cara. Isso não existe. As leis do Tenkaichi 3 não permitem que exista um Costa Break e não exista um Bush Break. Mano, peguei o cara de Costa e não deixou fazer meu negócio aí. Ah, ele já vira batendo, né? O cara é muito sem vergonha. O cara desse é muito sem vergonha, gente. Levasso. Levasso. Uh, agora eu gostei. Gostei. Agora sim, velho. Agora eu botei fé, velho. Nível 2 já faz o Full Power. Com o direito até uma cutscene. Levei. Levei. Ah, levei. Ah, meu cocoroto. Oxi. Tipo, mal tirou a meia barra direito. Esses Veditos hoje estão desnutridos. Não em teletransporte, né? Mas em técnicas. Ah, velho. Vamos morrer aí, velho. Ô, louco. Esse X é muito bonito. Like pra esse X aí, ó. E tá uma bola rosa. Na verdade, aqui é uma bola roxa, né? Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Eu quero ver agora se eu não vou pegar esse Vedito, velho. Tá me devasso. Ah, deixa eu te apertar triângulo. Mentira. Que moleque mentiroso. Ai, moleque mentiroso. Vamos lá. Tirar X1 na loja. Quebrar na loja. Vai lá. Quebrar na loja. Quebrar na loja. Mano, quebrar na loja. E assim, perdi, velho. Na moral, velho. O meu... Não, não, não. Gente, isso não tá acontecendo comigo. É algum tipo de ilusão de ótica. Ah, sem vergonha. Tá achando que vou cair nesse truque? Aê, boa. Finalmente, cara. Tava na hora já. Pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus. What the fuck, velho? Mano. Ô, louco. Cara, gostei, mano. Os caras criaram um novo movimento, velho. Os caras criaram um novo movimento. Gente, ficou muito bonito. Cara, ficou muito legal. Gostei, hein? O meu like tá garantido. É, é feio. Você morrer com um explosivo e ele ganhar dois bolos é feio. Devera ser. Chegou o... Godita. Godita já é mais ofensivo que o Vegito, né? Já sabe disso. O Vegito é mais zoeiro. Eita, o Godita já quer aquela logo com o inimigo. Tá, preola. Ô, Godita, amigo. Vamos ter um pouco de respeito com os rosas aqui, por favor. Seu preconceituoso. Tô ligado, você só tá pegando pesado por isso só porque eu sou rosa, né, cara? É só por isso mesmo. Seu preconceituoso. Tá achando que eu não sei o que é preconceituoso? Devasso. Devasso. Ô, mano. Ih, levei. Não deve ser o suficiente, né? Eu fui subestimado, gente. Eu fui subestimado. Castigador de alma. Socorro. É, pelo menos deu pra segurar a bolinha, né? Tem que dar pra segurar a bolinha também. Isso, boa. Garoto bem mandado. Mas... Não era tempo de eu carregar ao máximo. Então vamos fazer aqui o martelo gigante. Cara, esse Broly carrega na velocidade da luz, cara. É muito rápido. Tá, pregou. Legal. O cara, ao invés de voar, ele caiu, né? Super... Faz todo o sentido do mundo. Esse Broly é muito roubado, cara. Esse Broly é muito roubado. Sai, mano. Ele carrega muito devagar também. Tipo, tem esse problema. Ele carrega muito devagar. Fica complicado. Pra fazer... Ah, levei. Sai. Dá pra dar o fora, por favor? Dá pra sair? Dá pra sair? Dá pra tirar essa ourinha... A viadara daqui também? Na moral. Com licença. Com licença. Segura a bola rosa aí. Segura a bola... Ih, levou a bola rosa. Tá preulou, velho. Que ataque grande. Eu tava se mexendo no ataque do cara, velho. Cara, eu queria me tirar um X1 contigo, velho. Para de fazer essa droga aí, mano. Meu Deus, nego chato. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Socorro. Ô, velho. Vamos tirar um X1, gordita. Que tal tirar um... Eita. Então aí não, né, velho. Também não, né, amigo. Você quer tirar um X1 dessa magnitude... Com essa magnitude comigo? Aí não, né, velho. Por aí, ó. Ah, mano. O cara... O cara é mó covarde, velho. Beleza. Vou fazer aqui um cacaroto aqui, velho. Vamos lá. Vai pegá-lo, tigre. Desapareça. Legal. Tirou uma barra e meia. Uma, foco, barra e meia. Ah, muito bem. Cara, ele não para de apelar nisso, velho. Cartigador de almas. Ó o bicho vindo. Levanta, bro. Deixa o... O Vigito lutar agora. Vai pegá-lo, Vigito. Boa, cara. Eu acho que a gente não fez isso aqui, né, gente? Eu acho que a gente não fez. E tá acabando o tempo do vídeo. Tá acabando a track do vídeo. Eu tô enrolando aqui. E tu, rapaziada. Foda, basicamente é isso. O Bruno, você é gasta até que você é foda. Deixa o like. Se inscreve no canal também. O cara já prevê. Já falou que o cara vai perder, mano. Por quê? Porque eu jogo muito. Eu sou... Eu sou mexo nisso aqui. Então, deixa o like. Comenta aqui abaixo. Não esquece que eu vou fixar o comentário de Cranpid e a parte 2. Vai ser multiplayer com o Eloy a parte 2 aqui. Fechou? Então é isso, gente. Valeu. Tamo junto aí. E tchau. 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 Tchau.